Agora é oficial, né? O Vitor Roque não é mais atleta do Cruzeiro. E o seu empresário some, né? Para de dar resposta. E nós acabamos pegando um rabo de foguete aí que não tinha solução. Quando vem a ruptura, né? Começa a ter uma certa dúvida, esperando quem chegaria para assumir o lugar dele. Eu fico imaginando o que se passou pela cabeça do Fábio quando ele entrou no Mineirão no Jogo da Volta. Não interessa o adversário! Não interessa o que cala do outro lado!